Então, a gente está entrando aqui na Fera da Marreta. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Eu vou tirar aqui esse tecladinho, porque a gente não vai precisar. E aqui, se alguém falar com a gente, falando que é... Tipo, oi, tudo bem? Assista o vídeo do YouTube, não sei o que. Aí eu respondo, tá bom? Tá bom. Eu acho que eu quero esse. Vou tirar o som, porque... Deixa eu tirar aqui. Como que que é? Sobrevivente, esconda-se da Fera. Vamos ver, gente, como que abaixa. Vamos ver, gente. Abre a porta, abre a porta. X, X, X. Então, gente, já abri a porta aqui. Ninguém acordou ainda da minha casa, só eu. Tô aqui sozinha. Vixe, gente. Sozinha na maracutaia. Pronto. Sozinha na maracutaia. Sozinha. Como que fecha? Pronto. Uh, como que sai isso daqui? Corre, Tchê. A menina ainda traz. Ai, meu pai. A menina ainda traz. A menina ainda traz. A menina ainda traz. Me pegou, gente. A player Windy. Player Windy. Meu Deus. Não me pega, por favor. Player. Não, não. Ela vai me pegar. Ai. Saco. Ai, não pode ficar mexendo, porque senão a vida vai acabar rápido. Ela tá guardando caixão. Gente, quando guarda caixão, a vida não desce da pessoa que você pegou. Então, ó. Se ela fica perto, fica vermelho. Não tá descendo. Se ficar azul, é porque ela tá longe. Ó. Aí parou agora. Ficou vermelho. Então, ela veio azul e tá abaixando. Pronto. Ela chegou de novo. Uuuu. Uuuu. Espera aí, menina. Uuuu. Não. 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 Pelo amor de Deus. Eu te salvo, menina. A Larissa. Larissa. Ah, não. Gente, eu ia salvar a Larissa. Larissa Manoela. Não. Não vai dar tempo. Larissa Manoela. Não. A menina ganhou. Eu fiquei azul. Fiquei azul. Então, gente. Vou trocar de roupinha pra ver se a gente fica mais clássica. Entendeu? Vamos ver se a gente fica mais clássica. Vou trocar. Tá bom. Espera aí. Vou até colocar... Salvar como... Prep. Puxa. Prep. Espera aí. Vamos colocar uma roupa nova aqui. Ai! Vou jogar com essa. Não, gente. Tá muito grande pra jogar com esse jogo. Então... Vamos ver aqui. Não, não dá pra baixar. Não dá pra baixar. Vamos ver aqui. Não, é aqui que a gente tem que colocar a roupa. Vamos lá. Então, gente. Fiquei mais soft com os cabelinhos prendidos com o meu fanezinho de ouvido gamer. Então, gente. Agora a gente tá aqui na intermissão. E eu vou querer jogar. Vamos lá, gente. Tão divertido. Então. Vamos ver. Eu nem deu tempo de votar. Na verdade, deu. Mas só que eu não quis. E aí... Eu fiquei falando com vocês. É. Ai! Ai, meu Deus, gente. Sou uma besta. Eu não posso hackear. Eu não posso fazer nada. Eu... Tá indisponível, gente. Então, não usem hacke... Ah, tá. Não é de hacke, não. Eu tô falando de poder hackear os computadores. Tá. Puxa, tem um... O chá e o carneiro. Vamos ver. Cadê os miguelitos? Eu não sei onde estão. O chá e 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 o chá. Vem aqui ao lado. Vou ver aqui se alguém errou o hack. Vou ver aqui. Quem está fazendo o computadorzinho? Cadê as crianças que eu vou pegar agorinha mesmo? Cadê? As crianças. Crianças. Dê as crianças. Elas sempre se escondem. Pode se esconder no armário. Até eu fico com medo jogando pela fera, tá? Porque... Porque se você não consegue olhar nada, você só olha de... Tela... Dela vida real mesmo. Aí no jogo você pode ver ao redor e você. Aí é difícil, né? É raro o hack. Cadê os miguelitos, né? Cadê a outra amiguinhinha? Vou esperar ela congelar Enquanto eu fico aqui E é isso a menina aparecer Vai por ali salvar a menina Vai por aqui salvar a menina Vai A menina vai morrer Ah não Jogo terminado Eu ganhei gente Ganhei Ganhei Pela primeira vez na minha vida Como fera da marreta Ai que felicidade Não sou pra player não Agora Vou sair Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixe seu like Se gostou do vídeo também E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E também Eu faço vídeo todos os dias Pode ser qualquer horário Então fica ligado Tá bom? Porque o horário Eu não sei Porque tem horas que eu vou chegar tarde Na casa Tem horas que eu vou ter que ir pra um lugar Ou outro Então não vai ter horário Porque eu tenho médico Eu tenho um monte de coisa Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijinho Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau